O Geteo da Estiva é um touro oriundo da Seleção Castilho. O Geteo reúne duas vacas muito importantes dentro da raça Cindy, a jangada e a bissetriz. O Geteo tem como pai o duelo, que é filho da bissetriz. E ele tem como mãe a belga, que tem uma lactação de quase 4 mil quilos, que é filho da jangada. Nós percebemos uma progene extremamente padronizada, com muito tipo leiteiro. O Geteo, nós temos disponibilidade com a tecnologia Sexel e ele é beta-casaína A2A2.